Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, não sei em que horário você está assistindo esse vídeo. Esse é o canal História com Baez, eu sou o professor Eduardo Baez, professor aqui da internet de História com Vocês, e hoje eu quero, nesse vídeo rápido, falar para você o que nós vamos fazer nestas últimas semanas que antecedem a prova do Enem e das Paulistas. Nós estamos aí no momento em que faltam 11 semanas para a primeira fase da Unicamp, 12 semanas para a prova de Humanidades do Enem e 14 semanas para a Fulvestre e a Unesp, que é logo em seguida. Você já me conhece, aqui no canal História com Baez, você encontra praticamente toda a programação de história do ensino médio pré-vestibular, tem as playlists para você acompanhar, este é um canal que é totalmente gratuito, mas se você quiser ajudar e sentir que devemos ajudar a manter o canal ativo, você pode clicar nesse ícone que está aí na descrição, que se chama Valeu, com qualquer quantia você pode nos ajudar a manter o canal. É só clicar ali que você pode nos ajudar com a quantia que você quiser. Outra coisa importante, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para receber as notificações. Além de se inscrever, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, deixe um like que me ajuda muito a manter o dinamismo aqui e manter as pessoas informadas. O YouTube vai considerar que é importante este vídeo para que as pessoas possam chegar até ele, então faça isso, me ajuda, dá um like, me ajuda bastante. Não custa nada para você, para mim me ajuda muito, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, a partir do dia 22 de agosto, semana que vem, hoje é dia 18, este vídeo está sendo gravado no dia 18, nós vamos iniciar a revisão específica aqui no YouTube. Para isso, você vai precisar se inscrever para poder receber materiais específicos. Na descrição deste vídeo, você tem o link para acessar o formulário de inscrição. Se inscreva para que eu possa saber quais são as suas necessidades e como atender melhor você nas suas revisões, tá bom? Além disso, você vai, ao se inscrever, ter acesso a um PDF com um grande resumo, tópicos especiais dos principais assuntos aí dos vestibulares que eu preparei com muito carinho para você, tá bom? Então clica lá para você poder se inscrever e ao se inscrever, pegue o seu resumo. A partir do dia 22, toda terça-feira, sempre as terças-feiras, às 19 horas e 19 minutos, vai entrar no ar um vídeo ao vivo em alguns momentos, em outros talvez seja gravado, depende da demanda, depende da situação que eu estiver vivendo, mas você vai ter um vídeo de revisão específica para os vestibulares, para a Unesp, a Unicamp, a FUVEST e o Enem que está chegando aí. Deixa eu mostrar uma coisa para você como é que vai ser esse negócio. Olha só aqui o que eu tenho para você aqui, veja só. Nós temos aqui este gráfico, estes gráficos que mostram para você como foi a distribuição da prova do Enem nos últimos cinco anos. Veja só, mais em história geral caiu mais mundo moderno. Vamos ver a história do Brasil? Aliás, vamos ver no geral o que aconteceu? Veja só, nos últimos cinco anos você tem mais questões de história do Brasil do que de história geral, bem mais. E aí tem uma subdivisão que a gente chama de história temática que mistura, não é que é uma nova frente, uma nova situação, não. Pegam as questões de Brasil em geral e trazem para temas específicos. Em América a mesma coisa. Então, no caso de história do Brasil, que é o que mais cai, o que mais aparece? O que mais aparece é o sistema colonial. Sistema colonial era Vargas, aparece bastante, e segundo o reinado, república oligárquica. Entenda que este aqui é um bloco só. Começa lá no segundo reinado, república oligárquica, que era Vargas. Então, 9, 8, 9, 9 e 8, eu não sou um bom de matemática, 9, 8, 17, 17, 24. Se você somar esse bloco aqui, cai mais que o sistema colonial. Então, nós vamos pegar especificamente essas situações e trabalhar com o exercício de forma maçante mesmo, sabe? Aquela coisa de ficar martelando o exercício, entendendo, destroçando o exercício, para que você possa, depois, quando bater o olho, conseguir o maior número de pontos possíveis. E por que não gabaritar? Por que não gabaritar o Enem? Esse é o Enem em história do Brasil. Olha como é que é o Enem em história geral. Cai mais mundo moderno. O que é mundo moderno? Vamos dar uma olhadinha? Olha, mundo moderno, aparece expansão marítima e comercial, revolução francesa e iluminismo. O outro assunto é o mundo contemporâneo. E o mundo contemporâneo traz para você os conflitos no Oriente Médio, olha só, e a Guerra Fria. Isso é o Enem. A gente vai olhar para a FUVEST agora. Vamos procurar a FUVEST? Olha que eu tenho tudo aqui, hein? Na FUVEST, o mundo contemporâneo é nazifascismo. Aliás, damos uma olhadinha só em história geral aqui. Vamos ver como é que está a divisão. Olha, é mundo moderno que cai mais que mundo contemporâneo. Então, vamos ver o mundo moderno. O que aparece mais? Expansão marítima e comercial também na FUVEST. É um assunto que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque tem muita preferência. Em história do Brasil, de novo, sistema colonial. Sistema colonial que mais cai. E olha a tríade aqui, ó. República Oligárquica e segundo reinado. Era Vargas lá atrás. Não vai aparecer tanto. Regime militar aparece bastante na FUVEST. Vamos dar uma olhadinha agora na UNESP. Olha a UNESP aqui. Deixa eu pegar aqui. UNESP. Está aqui a UNESP. Sistema colonial novamente. Segundo reinado, República Oligárquica. Era Vargas, bem pouquinho, só quatro exercícios. Vamos ver, geral? Olha, geral, como é que está? Já é mundo contemporâneo. E o que é de mundo contemporâneo? Nós vamos ter aqui guerra fria, imperialismo e nazifascismo como principais assuntos. Ok? Muito bem. Vamos agora para a UNICAMP para fechar a nossa conversa. Olha a UNICAMP aqui. Mundo contemporâneo que mais cai? Será? Em história geral? É mundo contemporâneo. E o que mais cai em mundo contemporâneo é nazifascismo. Que é o período entre guerras. Que você já deve estar vendo, inclusive, no seu cursinho aí, no seu terceiro ano. Deve estar chegando nesse ponto já. Que a gente deixa para o segundo semestre mesmo pela cronologia, porque mais aparece. Em história do Brasil, de novo, sistema colonial. E aí, república sempre aparecendo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos focar em cima dessas tendências que estão aqui. Para que você consiga ter o melhor aproveitamento possível no seu vestibular. Tá bom? Então, eu aguardo você o mais breve possível. Aguardo você no nosso encontro. Toda terça-feira, às 19h19, aqui no YouTube. Também vai ter no Instagram. Você pode olhar lá também. Vou estar lá no Instagram. Mas no Instagram, não vai dar para você ver os gráficos e as questões. Aqui eu vou conseguir compartilhar a tela, fazer um monte de coisa com vocês. Tá bom? Então, eu te aguardo. Toda terça-feira, 19h19min. Ao vivo ou gravado, depende da situação. Mas, na maioria das vezes, vai ser ao vivo para a gente conversar sobre Enem e Paulistas. Tá bom, meu querido? Um grande abraço. Até a próxima. Não se esqueça. Compartilhe o vídeo. Ative as notificações. Curta. E se inscreva no canal. E se quiser nos ajudar, não deixe de apertar aí o valeu para me ajudar aqui no canal. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.